Muito bem, Rupi, na TV, está visitando aqui a Anima Consultoria, que é a empresa de consultoria do Pablo e da Érica Soares. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, Luciano. E nós estamos visitando aqui porque a Anima Consultoria está sempre gerando novidade e gerando novos produtos. Recentemente, ela lançou o treinamento eficiência empresarial, que já está rolando e está fazendo muito sucesso, não é, Pablo? Tá, Luciano. Nós fomos muito bem sucedidos com o programa eficiência empresarial. Nós temos aí um grupo muito bacana de empresas que estão atuando com eficiência e já estão colhendo resultados com o programa. Pois é, eu sei disso. Eu sei que eles estão colhendo as empresas que estão participando desse primeiro treinamento, estão colhendo já resultados e qualquer dia desses nós vamos estar mostrando isso aqui no Pinho e na TV. Os resultados que as empresas já tiveram até agora. Mas hoje nós vamos falar de outra coisa. De que é, Pablo? Nós vamos falar de uma demanda emergente que surgiu e que nós acreditamos também poder contribuir muito com essa demanda, que é a área de atendimento. Então, nós estamos lançando aí o curso de atendimento. Pois é, e o curso, me parece, se chama Atender e Encantar. Curso básico de atendimento, é isso mesmo? Isso, um curso básico de atendimento. As pessoas às vezes perguntam, Pablo, mas é um curso de vendas? É um curso de técnica de vendas? Não, não é um curso de técnica de vendas. É um curso que vai trabalhar o atendimento, como atender bem, atender e encantar. Por que o encantar? Nós esperamos com esse curso proporcionar às pessoas realmente conhecimento suficiente para aquele primeiro momento, aquele primeiro encontro gerar um encanto ao seu cliente, à pessoa envolvida com o seu negócio. Muito bem. Até porque a questão da venda, ela é automática se o atendimento é bem feito, não é, Pablo? Sem dúvida. Nós encaramos a venda como uma consequência de um atendimento em excelência. O atendimento já é a própria venda. O bom atendimento já é a grande técnica de venda, não é? Esse, vamos dizer assim, a filosofia do treinamento que vocês estão lançando? Isso mesmo. Tem até uma frase, Luciano, que nós utilizamos muito com os nossos clientes, onde a gente fala o seguinte, venda credibilidade, o cliente vai te comprar o produto. Ou seja, essa compra, a venda, ela é uma consequência de um bom atendimento, de uma boa recepção, de uma boa comunicação. Pois é. Agora me conta uma coisa. Quais são, assim, os principais, alguns itens do programa desse treinamento? Luciano, nós trabalharemos com um foco muito voltado para a área comportamental. Nós acreditamos que o atendimento, ele só será bem feito se a pessoa estiver bem. Nós trabalharemos muito as questões de reflexão, de auto-reflexão, trabalharemos muito as questões pessoais. Existe uma questão muito interessante que deve ser tratada dentro das empresas, que é aquela questão, ah, eu não misturo o lado pessoal com o lado profissional. Não existe não misturar o lado pessoal com o lado profissional. Nós temos uma somente, nós temos um só coração e não tem como nós separarmos o nosso lado pessoal do nosso lado profissional. O que acontece com os bons profissionais é que eles aprendem a administrar o seu lado pessoal do lado profissional. Então nós teremos um foco muito voltado para a área comportamental. Teremos trabalhos de auto-reflexão, teremos trabalhos de dinâmica, onde os participantes serão colocados em prova, em teste, ou seja, nós teremos laboratórios em sala de aula, exercitando o que acontece no dia a dia do atendimento, das relações interpessoais. Então é um curso muito interessante que vai trabalhar essencialmente a parte de relacionamento, de auto-reflexão, de auto-ajuda mesmo, de conhecer os seus potenciais, as suas limitações, as suas fraquezas e saber como trabalhar com isso, ou seja, trabalhar muito bem a inteligência emocional. Pois é, então está aí uma prévia do curso Atender e Encantar, desculpe, Atender e Encantar, curso básico de atendimento, que é o novo produto da Anima Consultoria. E é voltado para o público que faz atendimento, desde a secretária até a telefonista, não é, Pablo? Sem dúvida, o público é bastante amplo, porque a todo momento nós estamos fazendo atendimentos, até mesmo em nossos lares, em nossas casas, nós estamos nos relacionando, nós estamos atendendo necessidades. Então, nós esperamos aí contar com um público interessante nesse nosso novo, nova empreitada, digamos, novo momento aí. Que começa quando? O curso começa no dia 3 do próximo mês, 3 de maio, e as inscrições estão abertas a partir do dia 8 de abril. Nós já teremos a disposição para as inscrições, teremos as inscrições abertas a partir do dia 8, e no dia 3 começa o programa. Muito bem, então olha aí, bota a sua empresa nisso, bota seus funcionários aí, nesse curso que o Pio I na TV já deu uma olhada no programa e recomenda. atender e encantar curso básico de atendimento. Pio I está precisando demais de bom atendimento. Pio I que é uma cidade turística, tem que treinar os vendedores no atendimento. Pablo, obrigado, sucesso mais uma vez. Luciano, muito obrigado, nós que agradecemos a parceria e o que o PTV aí vem contribuindo para os resultados do nosso município. Muito obrigado. Bom, e agora muita atenção para esse recado da Secretaria de Saúde do município. A dengue está se intensificando cada vez mais em nossa região, e é hora de você também entrar para valer nessa briga. A dengue é uma doença séria, não é brinquedo não. É uma doença que pode até matar, mas pode ser combatida também com medidas muito simples. É muito fácil eliminar os possíveis focos de dengue da sua casa. Você mesmo pode fazer isso. E todo mundo já conhece as formas de prevenção da dengue. É bom lembrar que o ovo do mosquito da dengue resiste há mais de um ano fora d'água. Portanto, dê uma geral na sua casa, mobilize seus vizinhos e dê uma geral também na sua rua, se possível no seu bairro, enfim, se você se preocupa com a saúde da sua família, entre mesmo nessa briga e ajude a eliminar esse maldito mosquito da nossa cidade.